Olá, vocês estão prontos? Não, a gente, olha isso aqui, se eu peço. Oi, como é você? Oi, Silêncio. Oi, Silêncio. E Lênis? Quanto tempo? Quanto tempo? Oi? Olá. Ok. A língua. Você tem isso? Vocês têm? Trabalhinho? Hein? Qual? Dês? Qual? Ô, Guilherme, é um trabalhinho desse envelope que veio pra casa. Ah, isso? Oi, Mel. Oi. Oi, Cecília. Cecília. Oi. Olá. Cecília, você tem isso? Sim. Ok, vamos começar. Ok, com isso, ok. Vamos começar? Manoel, Manoela, Enrique, ok. Ok, vamos começar. Sim, sim. Vamos começar. Não, Manoela. Tia Laura, começar, ok. Se, sim, 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 sim. Ok, você tem que marcar se for verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, é verdadeiro. Se for falso, você pode ser um X, ok? Então, número um, look, look, it's not bad room. É true ou falso? True ou falso? True ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Mas não precisa falar, ok? Pensa e internet na folhinha de vocês, ok? Ok? Não, não é falso. Então, o que que... Faz um xílio? Isso. Não é falso. Can we do? Now, number two. Then we are going to do this. Is, is it a kitchen? Is it a kitchen? Yes or no? True ou falso? Mentira, já nasceu. Ok. Olivia, are you doing? Está fazendo, meu amor? Yes? Ok. Now, number three. Is, is it, is it a living room? Is it a living room? True ou falso? Dia, já marquei. Nice. Manu está fazendo? Manuela e Henrique? Enrique. Ok? Isabela, are you here? Ok. Now, see. There is a missing letter. Tem uma letrinha faltando nas palavrinhas. House e Home. Vamos colocar a letrinha que está faltando para que a gente possa escrever? House and Home. Let's write the letter. House and Home. House and Home. Ok? Ok. Arthur. Colocou, Arthur? Yes? Yes. And you? Yes. Ok. Nice. Now, can I go to the next? Podemos ir para a próxima? Yes. Oh. Here, I have four pictures. Eu tenho quatro gravuras, ok? Four. See? One, two, three, four. A tia Laura vai ler e falar o number e dizer o número. E vocês vão procurar lá na figurinha e colocar na caixinha. The number, ok? Yeah. The number one. Número um. Nós vamos procurar a figura que se chama garage. Garage. Number one. Número um. Para a parte da house que se chama garage. Ok? Now, let's go to number two. Vamos para o número dois. Ok? Then you are going to... Number one. Number one. Garage. Garage. Ok? Number one. Garage. Ok? Then let's go. So. Number two. Número 2 Eu já fiz tudo Número 2 Número 2 Eu estou We have flower In a garden We have tree Número 2 Garden Ok? Número 2 Garden Ok? Sim, acabou Número 3 Acabou Acabou And you have kitchen Kitchen Kitchen, tá Tui Tui Kitchen Tui 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 Número 3 Tui 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 E Então, número 1, número 1, tá right? Número 2, número 2, número 2, número 3. Número 2, número 3. Ok, agora vamos lá. Que tia, eu vou botar no meu fórmula. Ah, meu doutor. Vou te ver. Ai, meu doutor. Ai, mãe. Tia, a tia travou. Tia, a tia vai fazer esse aqui. Tia, a tia vai fazer esse aqui. Olá, gente. Vamos precisar de... Ok? 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 Ok. Ok. Ok? Ok. 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 E aí, eu acho que vocês acharem a... O... 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 É um... O... O... Tem... O... O... Vai... O... O... É um... O... O... O.... O... 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 procurar para trabalhar clara, você vai pintar red ok? 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 ok professora Laura, a senhora pode repetir o exercício 4 que travou, por favor? a senhora está travada ok? ok ok não ok 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 A tia tem que sair da live. A tia saiu. A tia tem que sair da live. 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 Entendi, finalmente. Entendi, finalmente. Tia, é para pintar o bird brown? Tia, é para pintar o bairro. 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 Agora nós vamos ensinar nos quadradinhos olha, eu tenho quatro quadradinhos rectangles quatro retângulos não, não, number one ok que briga é um segredo nosso, tá? a gente vai desenhar a bola number one you are going to draw a ball don't say it's a secret ok you are going to draw a number e Manuela Arthur bon o e Cia number two Can I touch you? Bye. 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 Now let's go number three. Number three. This is number three. Number three. You are going to draw a car. Draw a car. Number three. You are going to draw a car. You are going to draw a car. You are going to draw. You are going to draw a car. E o ângulo é o íntegro do bó, 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 bó. Bó, 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 bó. Bó, 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 bó. Bó, 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 b Tia! 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 Tia, pode falar. É para fazer a porcília toda? Tia, a tia Laura ainda vai dar a unidade 7 e 8, tá? 7 e 8 nós ainda vamos fazer. É que a tia Laura quer corrigir os trabalhinhos antigos, tá? Tá bom? Não é para fazer a porcília toda, não. O capítulo 7 e 8 nós ainda vamos fazer, tá? Tia, Arthur? É só o trabalhinho que nós já fizemos. Porque a tia Laura quer colocar um carimbinho para ver como está, tá bom? Vou colocar um coração para vocês, tá bom? Para isso, eu vou fazer a porcília, tá? Bom? Aí manda junto com esse trabalhinho de hoje. E a tia vai corrigir e mandar rapidinho para casa, tá? Tá bom? Tá bom? Ok. Tem alguém que tem dúvida? Acabou, Manu? Conseguiu fazer tudo? Henrique também? Cecília? Fê, né? Eu tô ainda fazendo... Eu já tô conseguindo. Eu já consegui ler. Ah, pronto, Henrique. Well done. I'm so happy. And you, Arthur? Você conseguiu? Terminou tudo, Arthur? Yes? Aham. Ok? Ah, nice, Arthur. Ok. Isabela? Tudo ok? Tudo ok? Eu tô pensando. Tudo ok. Sim. Ah, Olivia? Entendi. Ok. Carinha? Yes? Everything is ok? Ok. Ok. Sim. Então, eu vou aguardar, tá? Eu mandei também uns trabalhinhos que são importantes pra que vocês façam, tá bom? A tia Tatiana mandou pra vocês. Isso. Olha lá. Aqueles trabalhinhos na mão da Olivia, ó. A tia Laura também quer receber esses trabalhinhos, tá? Tá bom? Ó, manda tudo pra tia Laura, que eu vou lá buscar, tá? Vou botar muitos corações. Ok? Kisses for you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Tchau, tchau, Laura. Tá bom, viu? Não doeu lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.